Não pretendo manter uma vida de aparência Quero te servir a qualquer preço Renunciar tudo aquilo que me afasta de ti Honrar teus princípios aos teus desejos de ser Trancar tua palavra em minha mente pra não Escapar o temor e o pecado fortes não Ampliar a visão, passar a ver como aviar Esvaziar-me diante do espelho da minha alma Não pretendo me esconder Atrás de capas, coleção de máscara Vou deixar transparecer aquilo que realmente sou Não sei de imenso pra mim mesmo Desde tudo pra tentar me convencer Sem ser humano não divino Mil de chuvas pra poder me esconder Meu espelho, espelho quebreu Já pintei minha visão no meio Talvez agora me arrependi Esse espelho hoje vou reconstruir Quero me enxergar melhor Procar a minha fé seja manchada Esvaziar-me diante do espelho da minha alma Chorre-me deante do espelho da minha alma Chorre-me deante do espelho da minha alma Enfrente o céu no espelho Pergunte pra si mesmo Será que sou o que devia ser? Se tenho sido luz e todos podem ver Tire essa máscara, lance fora essa capa Dê vazão ao Espírito de Deus Seculte o velho homem e vem renascer em Deus Então vem, vem renascer Vou deixar transparecer aquilo que realmente sou Cansei de imenso pra mim mesmo Fiz de tudo pra tentar me convencer Ser humano não divino Mil desculpas pra poder me esconder Meu espelho é o que amei Meu espelho é o que amei Agora me arrependi Esse espelho hoje vou reconstruir Quero me enxergar melhor Para a minha peste já manchada Esvaziar-me Diante do espelho da minha alma Espírito de Deus Quero em mim outra vez Quero me enxergar melhor Tu és o espelho da minha alma Espelho da minha alma